A torcida cobra quando ele não faz. Hoje uma noite especial até para resgatar alguma insatisfação do jogo anterior, Kiesa. Acho que particularmente eu tinha ficado um pouco chateado pelo jogo passado. Tinha perdido um gol feito ali. Se tivesse feito, acho que a gente não tinha empatado, tinha vencido o jogo. Então, hoje graças a Deus tive a oportunidade de fazer o gol e ajudar a equipe com a vitória. Estou muito feliz com a nossa situação hoje desde o começo do jogo. A gente viu com o propósito de sair no contra-ataque, tivemos várias oportunidades no primeiro tempo. Mas a bola não entrou no segundo, graças a Deus a bola entrou e a gente conseguiu a vitória. Kiesa, é um resultado que mostra para o torcedor que o Náutico tende a crescer ainda mais dentro dessa competição. Acho que mostra para o torcedor e mostra para muita gente que vem criticando a nossa equipe, que vem falando que até mesmo a gente está em crise. Então, acho que a gente demonstrou hoje que não tem crise entre o nosso grupo, entre ninguém do Náutico. Então, a gente está firme e forte na competição. A gente só tem a crescer se a gente manter o foco, manter a união do grupo, só estamos a crescer na competição e continuar lá em cima, que é o nosso objetivo, que é subir o Náutico. Nesse jogo o Náutico mostrou o que vai ser agora na Série B, o que vai ser a competição da Série B para o Náutico? Acho que a gente está demonstrando desde o começo, a gente vem fazendo grandes jogos, não vem jogando mal. Acho que um pouco da imprensa vem falando muitas coisas que não vêm acontecendo. Alguns repórteres vêm falando, alguns comentaristas. Então, acho que eles têm que acompanhar mais um pouco o Náutico, acompanhar mais um pouco do nosso treinamento para depois falar. Acho que a gente vem fazendo grandes jogos, que a gente está acompanhando a gente verdadeiramente. Então, acho que a gente faltou um pouco de sorte, de azar no jogo contra o Bragantino. A gente fez um grande jogo, no final deixamos empatar o jogo, mas hoje a gente demonstrou que a gente está firme e forte na competição. Duas curiosidades, só duas curiosidades. Você disse que a parte da imprensa vem criticando você, você escuta ou lhe dizem? E depois do gol, a comemoração e o abraço forte no Valdemar, reconhecimento para quem te dá confiança? Não, não é só em cima de mim, acho que é em cima do grupo todo. É em cima do nosso elenco, do Náutico, que é o Índio. Alguns repórteres que falam coisas que não existem. Alguns falam coisas para acabar prejudicando o nosso treinamento, os nossos jogos, o nosso ambiente de trabalho. Mas a gente está focado, a gente está junto. E para o apósito do gol, a gente vem sempre procurando homenagear o treinador, que ele é um cara que ajuda todo mundo, é um cara que está do lado da gente. É um cara que ajuda todo mundo, não só quem está jogando como quem está ali no banco, quem não vem para o jogo. Então ele merece mais do que tudo essa vitória. Dois gols contra o Bragantino, dois gols também hoje. É sinal de que o Náutico finalmente encontrou o Tom no ataque também? É, até dois jogos atrás, o nosso ataque não fazia gol, o nosso ataque não prestava, o nosso ataque era ruim. E hoje a gente está demonstrando que a gente presta, que a gente faz gol. Então, só que o trabalho, as coisas, as críticas acabam, as críticas. No futebol é assim mesmo, a gente tem que acostumar acabando, acostumando com isso. Acho que às vezes, acho que alguns pegam pesado demais e falam coisas que acabam não tendo o que falar, mas a gente absorve da melhor forma possível, procura trabalhar e acabar com as críticas.